Meu nome é Marcos, eu moro na cidade de Ribeirão Pires, eu sou um caçador de promoções. 14 graus agora aqui em Ribeirão Pires, mais ou menos 10h30 da manhã. São os dias que eu mais gosto, dias frios e ensolarados. Eu amo o inverno, muita gente não gosta, mas não é sobre o dia que eu quero falar não. Eu quero falar hoje sobre o dia dos pais, é com você mesmo que eu quero falar. Você que está aí sem dinheiro, não sabe o que dá para o seu pai, eu tenho uma super dica. O presente vai sair de graça. É, vai sim. Eu já passei nos supermercados, eu não encontrei produto. Encontrei a menina da P&G na Coupe, ela me falou o seguinte. Que eu tinha que procurar em perfumar aí a farmácia, que é lá que eu vou encontrar produto. É uma promoção de cashback da P&G. Vou explicar direitinho como ela funciona. São vários produtos de cashback, eu optei pelo gabiador elétrico. É mais caro, mas a P&G vai me reenvolçar até 165 reais nesse produto. Então é atrás dele que eu vou. E eu não tenho mais pai, eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. É, o velho faz muita falta, mas se eu tivesse um pai ainda, com certeza, eu já sei o presente que ele dá para ele. Também estou duro, estou sem grana. E aí, como é que eu faço? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o meu cartão de crédito. Eu tenho 40 dias para pagar. Se o reembolso vier dentro desses 40 dias, eu não vou gastar um centavo. Foi aqui nessa farmácia que vi que tinha um barbeador. Então é lá que eu estou indo. É a Grand Pharma. Eu comprei o barbeador, esse aqui. Eu paguei 149 reais. Essa é uma promoção de cashback da P&G. Bora lá participar. Só que tem um porém. Esse produto está limitado a 500 cashbacks. Abriu ontem essa promoção. Então corram, senão vocês vão ficar chupando o dedo. E no final do vídeo eu vou abrir a embalagem e mostrar para vocês como é esse barbeador. Experimente grátis Gillette. Compre produtos Gillette e peça seu dinheiro de volta. Mas não é só o barbeador elétrico que está fazendo parte dessa promoção, não. São vários produtos. Vamos ver como é que ela funciona. Os produtos participantes. Aqui, ó. São vários. Mas o regulamento vai detalhar melhor. Então eu vou consultar o regulamento. Vou clicar aqui no regulamento. Aqui o regulamento. Então vamos ver. A presente iniciativa é válida em todo o território nacional e destinada exclusivamente a consumidores. Pessoas físicas com idade igual ou superior a 16 anos. Residência no Brasil pelo período de 1 do 7 até o 15 do 9. E está limitada a um reembolso de acordo com a linha Gillette adquirida. Sem qualquer modalidade de sorteio e distribuição de prêmios. Como eu disse, é cashback. Participou, levou. Então a gente tem aqui a linha da Gillette. Eu optei pelo Styler. Que é o barbeador. São 500 reembolsos do Styler. Mas se você não quiser gastar tanto, você pode optar pelo MATE 3, ó. São 25 mil reembolsos. O Fusion 5 são 3.500 reembolsos. O SkinGuard são 1.500 reembolsos. E o Venus, 2.500 reembolsos. Participam dessa iniciativa todos os produtos da linha MATE 3 da marca Gillette. Exceto espuma e gel. Todos os produtos da Fusion. Exceto gel. Todos os produtos da linha SkinGuard. Todos os produtos da linha Vinas. Para participar, basta adquirir o produto participante. Durante o período da promoção. Em qualquer estabelecimento que fica no território nacional. Não tem loja aderente, não. E se por acaso você optar por dois produtos na mesma nota. Veja aqui o detalhe. Eu optei por um MATE 3 e um Fusion 5. Aí você vai ter que indicar qual dos dois produtos você quer ser reembolsado. Você só pode ser reembolsado num produto só. Aqui o limite de reembolso de acordo com cada categoria. O MATE 3. R$25. O Fusion 5. R$45. SkinGuard. R$45. O Styler. Que foi eu que adquiri. Até R$165. Eu gastei R$149. Então eu vou ter R$149 de reembolso. E o Vinas. Que é o depilador feminino. Aquele cor de rosinha. Até R$35. Então fiquem atentos à tabela de reembolso. Escolha um produto adquirido. Se você não quiser dar um barbeador pro seu pai. Você pode dar um MATE 3. Um Fusion 5. Um SkinGuard. Ou então você pode presentear você mesmo. E pode presentear a tua namorada. Aproveite a promoção. E façam o que vocês quiserem do produto. Ou usar. Ou dar de presente. Vale muito a pena. Agora eu vou abrir. Aqui tem uma marquinha pra abrir. Mostra a tesoura. Mas como só tem estilete. Vai estilete mesmo. Só puxar. Deixa eu tentar entender. É um estojo. Aqui eu acho que deve ser pra altura da barba. Igual cortador de cabelo. Então é isso mesmo. Encaixa aqui. E você regula a altura da sua barba. Deixa eu ver. Se abre. Deve abrir né. Porque tem que ter bateria ou. Ou pilha. É uma pilha. Pilha pequena. Deixa eu ver como é que liga isso aqui. E é só fazer a barba. Eu não vou demonstrar pra mim. A barba tá pequena. Bom brasileiro é assim né. Primeiro tenta resolver. Como é que funciona. Depois vale o manual. Então eu tinha que inverter a pilha. Porque ela vem invertida. Aí eu inveti a pilha. Fecha aqui. Aperta aqui ó. Esse botãozinho atrás. Ele fica ligado direto. Fácil e simples de usar né. É um presentão pro seu pai ó. Você que não tem dinheiro. Se liga na nossa dica. Abraço pessoal. E até o próximo vídeo.